Aqui estamos de frente dessa super, hiper, retroescavadeira da marca Chantui. Seria exposta aqui pelo lado de fora da MT Expo 2024. Vários modelos, marcas para cada tipo de especificação de tarefa para trabalho pesado, tanto na mineração como na construção civil. A Chantui está de parabéns e você ficou ouvindo especial conhecer o estándar deles aqui do lado de fora das MT Expo, do setor imigrantes em São Paulo. Valeu? Tamo junto!